Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Um pequeno alerta antes de começarmos o nosso sermão. Nós temos visto a infiltração nos meios católicos de ideias, digamos assim, conservadoras, americanas. E que vem, em particular, como matriz de uma certa corrente protestante americana. Uma visão de mundo, uma mentalidade que não é propriamente católica. E essa infiltração tem ocorrido por meio da política chamada conservadora e também, claro, por meio de iniciativas ou de ideias perenialistas. Em particular, um irracionalismo muito grande na visão de mundo, na consideração das coisas. E cada um pensando o que quer, do jeito que quer, sem considerar seriamente a doutrina da igreja e uma visão de mundo católica, uma mentalidade católica. Portanto, fiquem atentos para não se deixarem levar por isso. Lembramos também que se as criancinhas menores insistirem um pouquinho mais no barulho, na agitação, Então, é preciso sair para acalmá-las e voltar em seguida. Caros católicos, na bela epístola de hoje, São Paulo nos fala de qual deve ser a nossa conduta, a nossa reação diante do mal. Ele diz que não devemos pagar o mal com o mal a ninguém e que devemos procurar fazer o bem, não só diante de Deus, mas também diante de todos os homens. Diz ainda o apóstolo que devemos dar de comer e de beber ao nosso inimigo, se ele tem fome, se ele tem sede. Finalmente, diz que não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas que devemos vencer o mal com o bem. A questão do mal ou dos males da vida, sejam os mais leves, sejam os mais graves, são uma pedra de tropeço para muitos de nós. Efetivamente, diante dos males, nossa reação pode variar, mas nossa tendência em geral, a tendência em geral da nossa natureza, ferida pelo pecado original, tende a ser uma reação ruim, em primeiro lugar. Uma reação de murmuração, reclamando dos males, uma reação de chateação ou de frustração, uma reação de tristeza que abate, que nos domina, uma reação de desânimo, de desencorajamento, que nos tira as forças, uma reação de revolta, de palavras grosseiras, proferidas diante do mal que nos ocorreu. A nossa natureza, ferida pelo pecado original, tende a alguma dessas reações, se inclina a elas. E se nos deixamos levar por essa inclinação, respondendo aos males da vida com o mal, apenas vamos piorar tudo, pois diante desse mal que nos ocorre, vamos acrescentar outro mal com a nossa reação. E dessa vez um mal moral, um pecado nosso, que vai nos fazer merecer ainda mais sofrimentos nessa vida, ou então no purgatório, ou no inferno. Trata-se então, quando pagamos o mal com o mal, de um ciclo maléfico sem fim. De fato, caros católicos, os males dessa vida, ou seja, os sofrimentos físicos e morais, são causados pelos pecados, sejam nossos pecados ou os pecados dos outros. Lembremos-nos de que Deus criou Adão e Eva com o dom da impassibilidade, de forma que nossos primeiros pais não sofriam nem no corpo, nem na alma. Esse dom foi dado de forma inteiramente gratuito por Deus. A Adão e Eva, sem que tivessem qualquer direito a esse dom, a esse dom de impassibilidade. De fato, a impassibilidade não pertence à natureza humana. Porém, Deus quis dar esse dom aos nossos primeiros pais. O pecado original destruiu esse dom de impassibilidade em Adão e Eva e nos seus descendentes, que somos nós. Claro, o pecado original destruiu também o dom da graça, o mais importante. Desse modo, estamos sujeitos aos sofrimentos, aos males da vida. Cada um de nós pode constatar isso no dia a dia de sua vida. Considerando os males, caros católicos, devemos fazer uma distinção entre os males que são os sofrimentos, as contrariedades, os acidentes e o mal que é o pecado. Podemos dizer que o único mal absoluto é o pecado, é a ofensa a Deus, é contrariar a vontade de Deus. O mal do pecado é um mal que Deus não quer, em hipótese alguma, mas que Deus permite, dada a nossa liberdade, para tirar do pecado um bem maior, como tirou a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade do pecado original. Os outros males, como sofrimentos, doenças, contrariedades, etc., são apenas males relativos. Isso significa dizer que esses outros males são também, sob certos aspectos, um bem. Esses outros males nos permitem, efetivamente, pagar as penas devidas pelos nossos pecados. Esses outros males são um grande impulso para crescermos em inúmeras virtudes, como, por exemplo, para crescermos na confiança em Deus, na humildade, na paciência, na penitência, na fortaleza, na temperança e em tantas outras virtudes. Os sofrimentos, as contrariedades, as doenças e outros males desse tipo, são um grande impulso para crescermos na vida de oração, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa fragilidade, de forma que recorramos mais a Deus na oração, que nos entreguemos mais a Ele. Esses males nos tornam semelhantes também a nosso Senhor Crucificado e a Nossa Senhora Dolorosa. E isso é também um grande bem. É preciso que vejamos, caros católicos, nesses males da vida, a ação de Deus, que, por meio deles, quer moldar a nossa alma com as virtudes de que a nossa alma realmente precisa. Esses males são a ocasião que Deus dá para o desenvolvimento dessas virtudes, sobretudo para o desenvolvimento da fé, da esperança e da caridade. Os sofrimentos são grandes ocasiões para que acreditemos mais firmemente em Deus, para que esperemos mais nele e para que o amemos mais, nos unindo mais profundamente a Ele. Não devemos parar o nosso olhar simplesmente nas coisas que causam sofrimento, contrariedade, doenças e assim por diante. Temos que ir além e reconhecer que realmente é Deus quem age por meio dessas coisas. E age sempre infalivelmente para o nosso bem. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe exatamente do que precisamos. Deus sabe os sofrimentos e as contrariedades que são para o nosso bem. E nos dá esses males que são, no fundo, um bem para a nossa alma, para que possamos nos unir a Ele mais intimamente. Devemos também, caros católicos, reconhecer a ação de Deus quando esses males nos vêm através dos pecados dos outros. É um pouco mais difícil quando os males nos vêm pela liberdade abusada pelo outro. Mas devemos também nisso reconhecer a ação de Deus. Os males que nos vêm de uma calúnia, de uma injustiça, de um desprezo, de uma humilhação que recebemos, de algum mal que alguém nos faz, de alguma perseguição ou implicância. Devemos, em tudo isso, não parar simplesmente na pessoa que nos causa o mal, mas reconhecer a ação de Deus. Claro, como dissemos, Deus não quer o pecado, mas o permite. Deus permite que soframos males pelos pecados dos outros para que tiremos bens maiores dessas situações. Assim, devemos ver também a ação de Deus, pela sua permissão, nesses males que nos acontecem por causa dos pecados dos outros. Não vejamos apenas a pessoa que nos fez o mal, vejamos Deus que permite isso para o nosso bem. Como o rei Davi, quando alguém ia atrás dele, falando o mal dele, e os seus servos e súditos queriam, de alguma forma, calar essa pessoa, ele disse para deixarem, porque por meio daquela pessoa, era Deus que agia para punir os seus pecados. É evidente, nessas situações, caros católicos, podemos tentar endireitar as coisas, nos defender de forma ordenada, sem jamais pagar os males dos outros com mais mal de nossa parte. Diante de qualquer mal, podemos sim, de forma ordenada, tentar resolvê-lo sem pecar. E pode ser que consigamos ou não resolver esse mal, e devemos sempre aceitar a vontade de Deus. Junto com os males, quaisquer que sejam eles, Deus nos dá também a graça para suportá-los. Deus nos dá a graça para abraçá-los e até amá-los, a fim de que tiremos o bem deles. Se pagarmos esses males com o bem, isto é, se respondermos a esses males, nos conformando à vontade de Deus, fazendo a nossa parte para rezar mais, fazendo a nossa parte para nos assemelharmos mais a Cristo, sofredor e a Nossa Senhora das Dores, se respondermos a esses males com esforço sério e sincero para praticar mais e melhor as virtudes, se respondermos a esses males com espírito de penitência, oferecendo-os em reparação pelos nossos pecados, teremos um grande tesouro tirado desses males. Assim, caros católicos, temos que escolher se vamos pagar esses males com o mal ou se vamos pagá-los com o bem. Se pagarmos com o mal, estaremos ofendendo a Deus, matando a nossa própria alma, acumulando males sobre males, acumulando mais sofrimentos e contrariedades para a nossa vida. Os sofrimentos serão para nós pedra de tropeço nos afastando e nos separando de Deus. É um grande mal pagarmos os males dessa vida com o mal. Caminhamos assim para a infelicidade, o abatimento e a revolta. É todo o contrário do que Deus quer de nós diante dos males. Se, ao contrário, com lucidez e espírito de fé, conseguimos reconhecer a ação de Deus por meio desses males e os pagarmos com o bem, rezando, praticando as virtudes, imitando nosso Senhor e nossa Senhora com espírito de penitência pelos nossos pecados, seremos, aí sim, caros católicos, cada vez mais felizes em meio aos males desse mundo. Pois será uma felicidade sobrenatural, unindo-nos cada vez mais a Cristo. Se pagarmos os males com o bem, acumularemos méritos para a vida eterna, tesouros imensos de graça. Não paguemos jamais o mal com o mal, mas façamos o bem a todos, tendo de nossa parte paz com todos os homens, vencendo o mal com o bem. Esse é o Espírito de Cristo e essa deve ser sempre a disposição de nossa alma. E se por acaso pagarmos o mal com o bem, arrependamos-nos imediatamente se pagarmos o mal com o mal, arrependamos-nos imediatamente e paguemos com o bem. O bem a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.